Fala galera, sejam todos bem-vindos no canal do Fabão Hoje tem desafio do travessão novamente E que vocês acompanhem aí esse novo desafio de agora, beleza? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal E acionando também o sininho das notificações, ok? Então vamos lá, o último desafio O Fabio ganhou, eu perdi de 30 a 20, infelizmente não foi possível Mas está ok, vamos embora, por mais desse vídeo, cortou aí Errou! Pista, aí quase Vamos lá, confiança Errou! Vai, vai, vai acertar Que pena, você errou Ui Bora acertar, vai Fabio Vai, Fabio Vai, Fabio Vai, Fabio Acertou, escutei barulho Acertou aí, escutei barulho Não consegue, né? Acertou! 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 Miserável! Acertou! Vambora! Muito óbvio! Errou! Errou feio! Vambora, vambora! É o último, hein? Errou! Uh, que pena! Você errou! Segura, Guilherme! Como será que é um gênio? Segura, Guilherme! Acertou! 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 Vai falar um bagaçom e vai acertar aqui. Burra, viu? Alá! O que que eu falei? Ih! Ah, eu acho que eu perdi já, hein? Essa é uma imagem que tem que entrar pra história. Ah, eu acho que eu perdi já, hein? Ohhhh! 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 Tô falando! Ôh, Fábio! Como é que você acerta assim, do nada? Ah, aqui é craque! Nossa! Eu só não fui pra seleção porque o Tietchan é fora, né? Ah, eu tenho certeza! Mas você seria bem escalado, eu acho! Tietchan deve ser louco! Nossa! Porque botou medo em mim agora! Meu Deus! Eu estou na pressão agora, hein? Meu Deus! Eu estou na pressão agora, hein? Será que eu vou até agora? Brasil! Será, Josué, que você vai empatar ainda? 40 a 20 Mais 4 chutes Não foi dessa vez Olha lá José, mais 3 chances para empatar Que pena, você errou Não pode Mais 2 chutes, mais 1 rodada Dá tempo Último chute da segunda rodada Bora lá Senão eu vou ampliar mais Vamos lá Acertou Miserável Vamos lá Opa 40 a 30 Está 40 a 30 José chegou perto Está quase lá Quase lá Vamos ver Iru Arroi Fala 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 Aí fica para a história esse chute, hein? Que pena, você errou. Errou, errou. Acertou. Errou. Filé. Nossa. Acertou, quer ver? Acertou, quer ver? Errou. Ah, lá atrás. 50 a 30, o Fabão. Tem tempo ainda. A última rodada para você, Josué. Ah, ficou difícil, velho. Vamos tentar. Que pena, você errou, velho. Josué, quantos chutes você tem? Três chutes ainda. Tenho mais três. Então isso quer dizer que você tem três chances para ganhar, acertar as três, ou acertar duas para mais empatar e ir para penalidades. Isso aí complicou a minha vida. Nós vamos lá, né? Que pena, você errou. Mais duas chances, isso quer dizer que se você errar, já era. Se você acertar, está no jogo. Vamos lá. Acertou. Ah, não. Ganhei. Josué, você já perdeu, mas esse último chute é para tirar a vantagem, está 50 a 30. Vamos ver, eu acho que eu já perdi mesmo. 50 a 30, eu ganhei. Então pessoal, ficamos por aqui. E Josué, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu.